Olá galera quadrilheira, eu sou Wesley McLean e esse é o programa Você na TV. O nosso programa vai abordar diversos assuntos de forma criativa e divertida, pra você. E agora vamos acompanhar o que aconteceu no primeiro encontro da Uau do Sertão, no qual foi apresentado o tema para todos, 1014. É uma coisa que se vê no mundo inteiro, você passa a ser universal. É só a gente começar a visualizar. Eu queria só relatar o que aconteceu comigo ontem. Ontem eu fui pro show de chiclete e eu não poderia deixar de dizer isso aqui. E quem estava comigo lá, o Tiago Serpa, está aí ele aí, está lá atrás. O Marquinhos, o Fernão Velho. Então assim, pessoas que estavam lá perto e viram o peso de você ser da Uau do Sertão. Porque lá no camarote que a gente estava, era impressionante, o Tiago, Davi, eu não aguento mais. Eu passava, aí o pessoal, eita, o da Uau do Sertão, da Uau do Sertão. Aí eu digo, Tiago, porra, ninguém sabe o meu nome, o pessoal só sabe que eu danço da Uau do Sertão. Aí teve uma menina que disse, é o Davi. Eu disse, meu Deus, eu vou lhe cumprimentar porque ela sabe o meu nome. Foi, não foi não, Tiago, estou mentindo quantas pessoas pararam a gente no show pra dizer que era da quadrilha do Uau do Sertão. Isso pra mim é um orgulho. Eu queria também agradecer a confiança que todos vocês têm na quadrilha, né, na direção. E também em mim, por fato de criar o projeto, vocês acreditarem que pode ser um novo espetáculo maior do que o anterior. E também em mim, por fato de criar o projeto, vocês acreditarem que pode ser um novo espetáculo maior do que o anterior. E também em mim, por fato de criar o projeto, vocês acreditarem que pode ser um novo espetáculo maior do que o anterior. E também em mim, por fato de criar o projeto, vocês acreditarem que pode ser um novo espetáculo maior do que o anterior. E vamos com uma dançarinha aqui. Qual é o seu nome? Meu nome é Jonaína Lígia. Tem algum apelido, Jonaína? Bem, na Luar o pessoal só me conhece com Jonaína. Quantos anos você está na quadrilha do Alto Sertão? O Santo João de 2014 será o 11º ano. Qual foi a sua melhor experiência em todos esses anos, 10 anos que você tem na quadrilha? A melhor experiência foi não ter dançado porque eu descobri o amor que eu tenho pela quadrilha. E assim, foi o que me fez fazer um esforço bem maior, abrir mão de coisas muito importantes na minha vida para estar junto ao mundo. Qual é a sua expectativa para o São João de 2014? Gabi, é complicado falar porque a Lua é sempre um mundo de surpresas, né? Mas assim, eu estou muito ansiosa porque o nosso trabalho esse ano é muito diferente, vai surpreender muita gente. Apesar de não saber, vai ser uma palhinha que o Davi deu, já deu para a gente perceber que a coisa é completamente diferente. Isso é uma marca da Lua, né? Eu acho que é por isso que a gente também não consegue sair da quadrilha. Então, por favor, deixe sua mensagem para todos os fãs, todos os novatos da família do Alto Sertão. Ok. Então, para aqueles que ainda não dançam, venham fazer parte da nossa quadrilha, do nosso grupo. Porque é um grupo que permite que a gente extravase, que a gente brinque, que a gente dance. E que, acima de tudo, que a gente descubra o que significa amar um grupo. Foi aqui que eu descobri o que é amar um time, o que é amar uma equipe. Então, venham, quem não puder dançar, quem não gosta de dançar, mas que gosta de assistir, não deixem de ver a Lua 2014 que está enfermizando. Estamos aqui com o mais entrevistado do dia. Qual é o seu nome? Alisson Medins. Alisson, tem alguma apelida? Não. Nenhum mesmo? Algum dançante na quadrilha? Doze anos. Você já dançou em a nova quadrilha? Doze anos. Na Lua Sertão, acho que quatro anos. Não, ainda fala que... Quais foram as quadrilhas que você já dançou em vão ter sido de doze anos? Bom, eu comecei na quadrilha em Rio Verde, acho que dei uns três anos lá. Depois, passei para a Lua Sertão, nasci mais quatro anos. Duas quadrilhas com um recorde do nome agora, né? E a Lua está voltando para a Lua Sertão de novo. E o que te motivou a querer voltar para a sua família? A Lua sempre dá espetáculos, né? A gente sempre fica querendo conhecer de novo a quadrilha. E eu fui conhecer novas quadrilhas, fui participar de outras, para sentir novas experiências. E ainda agora eu voltei para casa. E com esses quatro anos, quatro anos que você passou aqui na Lua Sertão, nesses quatro anos que você passou aqui, qual foi a sua melhor experiência que te fez arrepiar dentro de quadrilha? Eu acho que a emoção que é diferente das outras. Porque tem quadrilhas que emocionam, mas vai para uma Lua. O Lua sempre tem uma coisa a mais que nova. A gente sempre fica arrepiado, se emociona, quer voltar. Então, você está aqui, Lua. É, exatamente. Então, muito obrigada, Alison. Dê sua mensagem aí, Vicky, para quem já dançou e tem que faltar aqui também. Você vai ser um São João de fé esse ano. Ano que vem, por causa. É por lá. Vocês novos? Estamos aqui com mais uma entrevistada do dia. Qual é o seu nome? Lidiane Andrade. Você é o nome de Lidiane? Lidiane. Você veio de alguma família? Eu vim de Aquarela Julina Labadão, da Xandiaqueira. Aonde você viu a Lua do Sertão? Um lançado em outro, já teve que ter um livro e ver o ar na final do César. E qual é a sua expectativa para o São João de 2014? Fazer melhor do que depois de 2013. E o que te motivou a querer fazer parte da nossa família? O espetáculo do ano passado. Depois que eu assistia, ele dizia, eu quero ser essa quadrilha. É por isso que aqui eu estou. Você quer fazer parte dessa grande aula? Dessa grande campanha. Veio eu e vieram mais uns sete componentes junto comigo. Veio todo mundo para somar com mais esse ano, que é a Lua do Sertão. Veio falando de fé, que vai emocionar todos no São João. Então, muito obrigada. Podem ensinar, né? Muito obrigada. E com certeza que vai vir para somar com todos aí que a sua vida vai acertar. Então, tamo junto. É com você, Wesley Maxine. Gabi, como sempre, me arrasando com as entrevistas. E aos novos e aos antigos, que sejam bem-vindos mais uma vez para essa grande família. E em instantes, o nosso quadro, adivinhe quem é. Bem, voltamos. E agora o quadro mais esperado do nosso programa. Adivinhe quem é. O nosso quadro funciona mais ou menos assim. O nosso companheiro Chiquinho, que já deve estar aparecendo para você aí. Vai aqui imitar um dos nossos lançarinos da quadrilha do lado do Sertão em alguns anos anteriores. E você vai ter que adivinhar quem é. Como você vai adivinhar? Você vai deixar lá o seu comentário no nosso site, que também está aparecendo na sua telinha, certo? E lá você vai deixar o seu comentário. Você vai ser premiado durante os ensaios da quadrilha. Prêmios diversos, que você tem certeza que vocês vão adorar. Nossas garrafinhas personalizadas, caminhas personalizadas. Prêmios maravilhosos, que vocês podem conferir no nosso site também, certo? Bom, quero convidar agora o meu amigo Chiquinho, para mostrar para vocês, mais ou menos, que são esses componentes da quadrilha do Sertão. Será que você vai adivinhar? Música Música Excelentes imitações, além das imitações, a minha amiga Chiquinho é uma pessoa bela, né? Então ajuda ainda mais. Bom, chegamos ao final de mais um programa, espero que vocês tenham gostado. E cada vez mais, tem muitas surpresas para vocês aqui no nosso site. E sempre acompanhem a gente. Tchau, tchau! Nada, tchau! E aí 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 E aí